The block list, that's if that pussy trash, I'm polo Na cama com a libido a mais de mil Sou tão fajeste mesmo como você me pediu Só safado, na cama com a libido a mais de mil Por representar o que eu represento Tá ligado, né pai? E chacar, chacar Sem sentimento a gente segue Fora forte que prossegue Então, tá cá, então, tá lá Por representar o que eu represento Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunite, unidunite Hoje o bandido escolhido foi você E mais Tinha do mundão, abra do bar Eles vai pelas retas do carro de cotão Uai, seu app de vídeos curtos